Música Estamos aqui hoje com o nosso Acrolino Eu tô procurando sim, um lanchinho Um hambúrguer de pizza e taco Ou um sanduíche de Orodromeus Eu acho que eu estou perto hein Tô escutando os grunidinhos dele aqui ó Parece que é pra essa direção aqui Tô cada vez mais perto É esse ouro Hoje vocês não escapem Acho que eu vou até levantar pra estar utilizando Meu faro aqui Olhar para todos os lados Atentamente Nenhuma pegada E o som parece ter vindo daqui Agora hein Deixa eu ir caminhando mais um pouco aqui Acho que eu tô perto de encontrar este lanche Até agora eu não avistei Nenhum ouro meu Eu só tô escutando o som deles Que isso Mas eu acho que eu tô na direção certa Opa Que isso Um saurópode aqui por perto Parece que foi pra essa direção aqui hein Ó o que é isso Ó o que é isso Ó o saurópode ali meu É um camarassauro Parece que ele encolheu meu Será que ele tomou banho e ficou tempo demais no sol meu Olá camarada Encontrou um camarassauro nanico meu Um anãozinho Opa Opa Calma Fique tranquilo jovem A gente não vai te caçar não Do que eu queria né Eu acho que ele desse tamanho já consegue demolir a gente Com algumas rabadas Porque esses bichos desde pequenos já são muito fortes e perigosos E o bicho é dócil ainda hein Dá outra amizade pra ele Mas eu acho que eu tô fazendo barulho demais aqui Perto dele né É isso aí amigo Fique tranquilo Deixa eu voltar aqui pra minha caçada Deixa eu tentar ver Aonde eu tava indo antes Ah eu acho que era pra cá Vamos caminhando aqui então Em busca do nosso Orodromeus perdido Não sei onde esse bicho se enfiou Será que a gente vai ouvir mais grulhido dele? Ó Agora foi um piscitaco meu Caramba Esses bichinhos Tá uma coisa complicada hein Eu acho que ele foi embora Já era E agora vai ter só esse piscitaco gritando aí Lá sei aonde ele está agora né Vou virar aqui Tô no meio da vegetação já Eu acho que eu vou migrar aqui dessa região Porque Nem Orodromeus eu tô conseguindo encontrar aqui Tá uma coisa meio que complicada Eu acho que eu vou acabar voltando lá pro Lago Gêmeos De repente a gente possa tá encontrando algo mais interessante Da gente tá caçando por lá Mas a gente pode virar o almoço lá de alguém né Eu não sei se tem espinossauro ou caçadores por ali Vou utilizar meu faro aqui Vou tentar ver pra onde a gente tá indo né Que a gente saiu caminhando aqui Eu acho que eu tô indo lá pra Pedra dos Utrs Aqui nessa caminhada que eu tô fazendo Opa 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 Escutei um gruneza aqui na frente Aqui pra essas redondezas aqui Parecia ser de predador hein Coisa boa pro nosso Acrolino Ó de novo Ah não é Alossauro não aí É de Parasauro Lófos Será que ele tá parado por aqui? Deixa eu ir caminhando aqui devagarzinho Ó ali pra frente Opa Opa Deixa eu ficar atento E vamos tentar manter o nosso elemento surprise aqui Vamos aproveitar isso Já que a gente tem sorte Ali 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 Vamos com tudo pra cima Isso Toma 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 Peguei Ah Ah Meu Deus Quase que eu tomei Ai meu Deus Quase que eu tomei um sonquinho Quase que eu levei o Mech Combo pra casa Toma mordir Isso Boa Nossa Opa 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 Toma 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 meu Deus Quase Foi por pouco essa Mordi mais uma Isso Boa Toma Mais uma Boa Eu menudei até o momento Ele tá tentando fugir E a minha gasolina acabou Meu Ah Eu acho que pelo menos de sangramento ele vai cair Eu dei bastante mordidas nele Provavelmente ele está fugindo Porque a situação dele ficou bem aqui crítica É isso aí Vai correndo Ó Carregou um pouco Vou tentar alcançar ele um pouco mais Eu acho que não vai dar Ó Parou ali na árvore Isso 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 Parou ali Eu tô chegando Toma 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 Aê Ha ha Matava Ha ha Conseguimos estar finalizando com o sucesso O Parasaurófios Está aqui agora extinguado Mandamos ele pra outra Dimension E ele parou aqui que eu acho que A tela dele deve ter dado aquela recaída firme A tela dele deve ter dado aquela recaída firme Ha 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 O bicho ficou em choque aqui na árvore congelada Né Enquanto isso vamos se alimentando aqui Hoje a gente vai ter uma coisa mais light aqui Pra estar se alimentando Vai ser uma sopinha de verdura aí né Um pouquinho de alface Só coisas que faz bem pra nossa saúde Que faz bem pra nossa saúde aí né Ó Consegui encher a minha fome Estou tranquilo Estou satisfeito A carcaça ainda vai durar bastante aí ainda Daqui a pouco eu vou ver se eu procuro uma aguazinha aí Porque vai ser necessário O nosso agro Ó Parece que foi pra cá hein Dilofossauro meu É Parece que estamos rodeados de coisas perigosas Melhor a gente ficar esperto aqui hein Não sei se a gente consegue se esconder aqui nessa árvore É Não dá Não dá pra falar nem que é uma pedra né Porque nossas pernas são finas Aí A não ser que essa pedra esteja voando né Mas Vez em quando as pedras ficam voando mesmo Vamos deitar aqui né Não tem jeito Ficar escondido aqui Escondido entre aspas né Vamos fingir que a gente é uma pedra aqui do lado da nossa carcaça Mas eu acho que se outro predador passar por aqui E utilizar o faro Vai sentir aquele aroma De carne moída Com salada Com batata Parece que esse Dilofossauro Tá usando localização hein Provavelmente tá contatando os amigos Ó Aqui pra trás agora E perto ainda Opa Opa Vou até levantar aqui meu Vamos botar a nossa pedra pra levetar Rapaz Ó Aqui pra trás hein Eu vou ficar de olho aqui Já vou ficar de prontidão Atento Qualquer coisa a gente já elabora uma estratégia aqui E parte pra cima Ou se não tiver jeito A gente deixa a nossa carcaça aqui E cai fora Três dias depois Olha só Parece que tá mais perto agora hein Uma ameaça de giga Olha ali na frente Eu tinha escutado o Rex por aqui também Olha só ali na frente O Rex Ih ele tá indo atrás do giga né Entraram com o meio da vegetação A gente pode tentar se aproveitar desse momento deles hein A gente pode ficar aqui só na plateia observando E enquanto um cair né A gente poderia tomar a carcaça Mas a minha forma está cheia Eu vou ser amigável com esses dois aí Eu vou só assistir esse confronto Nossa eu chego de perto Não vou ficar muito perto não Porque eu posso virar o lanche aqui Opa Opa Meu chega depois pra cá meu Deus O que é isso Nossa Vou soltar o turbo aqui meu O que é isso Opa Opa Ó Tão um chegando perto do outro ali hein E o giga foi pra cima Nossa O giga tacou ele com tudo E começou o morde-morde ali Caramba A briga tá feia Quem será o vencedor aí hein Que isso Ih parece que o Rex tá dando mole ali hein O giga grudou nele mesmo com a perna quebrada E o morde-morde tá feio Que isso Meu Deus Acabou que o Rex conseguiu tá vencendo ali meu Nossa Eu vou me afastando aqui devagarzinho Vou mandar amizade aqui Porque eu não quero Muito visão com o Rex Ó o bicho ficou no bote ali Vai sair fora daqui O bicho já ficou no bote ali Já ficou a cara estranha Agora que ele mandou amizade Pronto Vamos continuar aqui com a nossa jornada Vamos caminhando Sorte a sua Grande Rex É que eu tô com a minha fome cheia Ó o Alberto por aqui meu Que isso Eu acho né Eu tenho certeza Ó de novo Acho que foi aqui pro meio da selva hein Deixa eu ver Ó Será que ele tá ali perto do Rex Parece que tá ali pra cima Não sei Ó Avistei 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 E o Rex tá ameaçando ele Parece que o Rex não gostou muito da presença dele não Eu acho que ele tava mandando amizade ali Querendo tirar um pedaço da carcaça do Rex E eu acho que o Rex não quis dividir Ficou meio mal-humorado ali né Olha ele deitou ali Tá só observando Vamos caminhando ali Ô peraí peraí Calma aí O Rex me fomeu Nossa Ah é ele tava com sangramento e não deitou Eu não acredito Nossa que Rex doido meu Ele tava com um monte de gotas de sangramento E não deitou Caramba acabou pifando aqui a toa No final de tudo A gente ganhou duas carcaças Eu não queria mas Vou tomar posse aqui dessas carcaças Ó o Alberto tá grunindo por aqui E aí sou o Alberto Vou dar amizade pra ele Você é amigável com ele Fica tranquilo aí amigo Fica a vantagem Toda a minha fome cheia aqui Vou me afastar um pouco da carcaça Mandar amizade pra ele Deixar ele se alimentar aí A gente não tá com muita fome Eu é amigrado aqui Mas eu vou deitar aqui na sombra E vou descansar um pouco Restaurar aí a minha estamina Que eu castrei já bastante Ó tá mandando até amizade pra gente Ele aqui Parece que ele gostou hein Ó foi pra ali É isso aí Hoje temos um bocotó de Rex com Giga Uma comida forte aí Pra deixar bem forte Pra se tornar um grande caçador né Enquanto isso eu fico deitado aqui Descansando aqui na sombra Eu queria tomar um banho de sol Mas hoje eu quero ficar na sombra aqui Quero ficar mais tranquilo Olha ele saiu correndo ali pro outro lado Acho que ele não tá muito confiante De ficar deitado aqui do nosso lado Por perto não né Mas pessoal Espero aí que vocês tenham gostado Da jornada de hoje Com o nosso Acronino Tivemos um dia lindo hoje aí Um dia agitado Conseguimos caçar No final a gente se deu bem Olha que maravilha Eu não esperava ganhar duas carcassinhas né Graças ao Rex Que teve um pouquinho de inteligência ali né Mas a gente vai ficando por aqui Muito obrigado aí por ter assistido Um grande abraço Se você não for inscrito no canal Se inscreva, ative o sininho Comente e deixe a compartilha Fui 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 Fui